Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu trouxe pra vocês uma resenha bem diferente. É uma resenha de um livro infantil juvenil chamado O Enigma da Cidade Perdida, escrito por dois autores, Celso Antunes e Thelma Guimarães. Bom, esse livro ele conta a história dos irmãos Luiz e Tiago, que eles ouviram falar a respeito de uma lenda de um caseiro que morava com eles de uma cidade perdida aqui no Brasil. Então eles ficaram tão curiosos com essa lenda que eles decidiram embarcar em uma aventura juntamente com o seu amigo que é um pouco mais velho, o Bartolomeu, em busca dessa cidade perdida, descobrir o que aconteceu com ela, onde ela ficava, enfim, desvendar esse mistério. Então eles embarcam nessa aventura, rumo a Bananal, que é localizado aqui no Brasil. E no meio dessas aventuras, eles vão descobrindo coisas a respeito deles mesmos e também um pouco mais sobre o Bartolomeu. É interessante como o autor aborda essa questão de cidades perdidas. Então ele faz uma intertextualidade explícita com a lenda da cidade de Atlântida, que é uma cidade que já não existe mais. Então ele pegou essa lenda que circulou o mundo sobre a cidade de Atlântida e trouxe no contexto brasileiro. Eu acho muito interessante essa ideia do autor de trazer uma história tão conhecida em um contexto nacional. Além disso, ele também fala de outras civilizações antigas durante a história. Ele fala do Egito, com base nos aerogrifos, quando os meninos recebem uma carta enigmática. E também ele fala um pouco sobre a Grécia, quando um dos personagens, um dos personagens principais, chama-se Sócrates. Então ele consegue introduzir levemente a filosofia e atrelar essa filosofia, essas descobertas de civilizações antigas, a uma parte mais de mistério, mais de suspense, que consegue prender o leitor do começo ao fim. Eu gostei muito da narrativa, achei uma narrativa super criativa, porém, existem alguns efeitos técnicos na minha opinião. O autor focou bastante em costumes e regionalismos, porém, a parte do mistério, quando eles estão para descobrir e quando eles finalmente encontram essa cidade perdida, existem muitas perguntas sobre essa cidade que o autor não consegue responder ao longo do texto. Para mim, essa falta de informação sobre essas perguntas que surgem ao longo da narrativa, para mim, fez um pouco de diferença. Porém, é uma narrativa muito divertida, muito cômica. Você, com certeza, vai se entreter, vai dar muita risada com esses dois meninos. E, além disso, ele consegue trazer muito regionalismo, muito contexto brasileiro, coisas que raramente vemos na nossa literatura. Então, eu gostei muito, acho muito válida essa leitura e a busca desse conhecimento, porque é uma reflexão sobre a sociedade e também faz uma reflexão muito crítica sobre os nossos costumes. É uma leitura super tranquila, é agonada em terceira pessoa, que deixa a leitura bem mais simples, bem mais compreensível e consegue envolver o leitor do começo ao fim. Bom, eu gostei muito desse livro, eu super indico pra você. Essa foi a resenha de hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha em todas as suas redes sociais, porque assim você me ajuda também na divulgação do meu trabalho. E comenta aí embaixo pra mim se você já leu esse livro, se você está lendo esse livro ou se você gostaria de lê-lo. Um super beijo e até o próximo vídeo!